E com imenso prazer que nós registramos aqui no palco inferior da grande festa do Asilo de Medicidade São Vicente de Paulo a grande dupla Jean e Matilde alegrando aqui o ambiente, levando a todos esse talento, essa voz, essa musicalidade tão própria deles e vai falar pra todos como é que está sendo essa apresentação, esses dias de festa, de alegria aqui no Asilo Ah, muito legal, uma festa muito bacana, que ajuda muita gente, é um prazer estar tocando aqui E levando alegria pra todos que comparecem, né? E levando alegria, levando alegria sempre, né? Nem diga, o Jean, já há muitos anos na estrada, né Jean? Que prazer reencontrá-lo, que prazer encontrá-lo aqui nessa noite, viu? Prazer é todo meu, viu? Faz tempo que a gente não se encontra, né? Não, é verdade Então, estamos aqui ajudando essa festa aqui do Asilo em Braga, essa paulista, né? Eu vim cantar aqui o Jean, aí a minha irmã veio junto, na verdade, Jean e Matilde a gente tá ensaiando umas músicas, eu ainda montou uma dupla sertaneja, né? Essa aqui é cantora de rock, né? Você sabe A gente tá tentando montar uma dupla aí A música boa a gente canta, né? Não é verdade A gente do estilo a gente faz, né? Com toda certeza do mundo O importante é isso Essa festa é feita exatamente de artistas regionais Artistas como Jean e a Matilde Que vêm voluntariamente agradar, alegrar e levar descontração a todo o ambiente Então, vai ouvindo aí, aproveite essa voz Curta à vontade o talento dessa dupla em Conteste Parabéns, queridos, parabéns em reencontrá-los Muito prazer em revê-los Muito obrigada, eu que agradeço Matilde e Jean, presentes na grande festa do Asilo de Mente Cidade São Vicente de Paula É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Não quer ser amante 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 não